Boa noite, estou aqui apresentando o Domain do Sancê, que vai ser a nossa seleção do mês de maio. Eu vou deixar minha amiga Nádia, que está comigo hoje, para apresentar esse belo vinho da polonça do Domain do Sancê. Hum, maravilhoso clipe. Um grande prazer de voltar a comer esse vinho. Tenho ótimas lembranças, tanto da região quanto do vinho. E eu me lembro que nós pudemos estar juntos, Marcos, e na ocasião foi a primeira vez que eu experimentei o Sancê. E na hora que você me serviu o vinho, eu pensei, bom, é um vinho rosê. E não imaginava como seria maravilhoso. E aliás, o que é maravilhoso é não só o sabor, que é leve, que é muito gostoso, mas também a cor. E essa cor me traz uma lembrança maravilhosa. Então, rapidinho, eu te conto que assim que me servirei o vinho, a Jaclina, que é a proprietária da vida, a Vito, ela me serviu o vinho. E eu olhei e falei, puxa, que vinho bonito. E, pra minha grande surpresa, eu levantei assim e falei, nossa, mas ela colocou muito a impressão que eu tinha que ela tinha colocado muito. Por quê? Porque eu levantei o copo e eu vi a mesma cor em cima do vinho. Aí eu baixei o copo, levantei e falei, o que é mais impressionante é que atrás tinha de um Mont-Ritual, que é uma montanha, que é exatamente da cor do vinho. Ou seja, que é um calcário argiloso que tem a mesma cor. Então, a gente vê a proveniência do vinho, não podia ser uma coisa melhor. Eu te agradeço muito, tá? Obrigado, Nadia. Vamos brindar a nossa amiga Jaclyn, da Provence. E bem-vindo para nossos membros do Clube Elegant, de boa degustação. Boa noite. Bem-vindo do Clube Elegant, do mês de maio. Agora temos o Medoc 2016, Chateau do Panigouf, um vinho 50% merlucos, que é um vinho maravilhoso para harmonizar com bons pratos brasileiros. Eu vou deixar a minha amiga, que está comigo hoje à noite, falar um pouco mais sobre a harmonização do Medoc 2016 com pratos da cozinha brasileira. Grande prazer, Felipe, porque eu tive o prazer de sentir a verdadeira harmonização de um prato, de um bom aspecto, de um bom filé a cavalo. Esse filé a cavalo aqui está um pouquinho mal laçado e cai muito bem. Realmente é muito suave, muito gostoso. E lembrando que hoje a temperatura está excelente. Nós estamos começando no outono. Está na hora de pedir um bom chum. Um bom, irmã. Então, Nadia, muito obrigado. Vamos brindar. Obrigada. Saúde. E saúde a todos. E a todos os membros do Clube Elegant. Boa degustação.